Foram mais de duas horas de reunião entre o Wilson Lima e representantes do comércio, indústria e dos poderes governamentais. A pauta debatida foi a reabertura gradual do comércio em Manaus. Uma data para o fim da quarentena foi estipulada. Nós estabelecemos um prazo que a partir do dia 14 essas atividades retomem gradualmente, mas que nesse período até lá nós estamos renovando o nosso decreto que suspende serviços que não são essenciais e até lá as pessoas têm que respeitar o isolamento social. Para que o comércio volte a funcionar é necessário que a população cumpra a quarentena, mas para garantir o retorno seguro o governo vai reavaliar a situação da saúde no Amazonas. Segundo o governador, o retorno gradual das atividades não essenciais no dia 14 de maio depende do cumprimento da quarentena por mais 13 dias. Se ao final deste período os casos de covid no Amazonas não aumentarem ou ainda continuarem iguais, será possível retornar à vida normal. Durante a coletiva, o Wilson falou sobre o pedido de impeachment aceito pela Assembleia Legislativa do Amazonas. É inoportuno, é inadequado, é uma decisão contaminada pelo processo eleitoral que se avizinha. A decisão tomada solitária pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas não ajuda em nada na situação pela qual nós estamos passando. Ainda não há uma data para a votação do pedido de impeachment pelos deputados da Assembleia Legislativa.